E aí, meu pessoal, uma boa tarde para vocês todos. Hoje chegou o dia mais esperado, que eu estou com a curiosidade de saber quantas gramas já vai estar esse peixe. Está com 30 dias, completou. Hoje é o dia que eu quero, pego eles, trouxe a minha tarrafa ali, não sei nem se vai sair nessa maia da minha tarrafa. Mas acredito que já, pelo jeito assim eles comendo, acredito que já vai sair. Aí quero pesar para ver quantas gramas. Eu sempre, quando crio o peixe, eu penso assim, se ele atingindo 30 gramas, de 30 a 40 gramas em um mês, ele chega aqui com 1 grama. Se ele atingir de 30 a 40 gramas, já está bom demais o pescimento dele. Se passar disso, melhor ainda. Hoje vamos ver esse resultado. E aqui, minha reta, eu também estou reformando no paredão. Já comecei de lá para cá, porque esse paredão estava muito fininho aqui. Aí eu estava com medo, até podia pôcar aqui, os cavalos passando aqui por cima, tem até rastro deles. Aí eu com medo de pôcar. Aí eu chamei o Marlo. E ele trabalhou comigo, pegando terra lá da rebanceira, e levantando o nível do paredão e engrossando mais ele, fazendo mais largo. Aí eu acho bom, porque já vem fazendo de lá para cá, passando a carroça para lá e para cá, e a gente andando por cima, já vai deixando apilado. Vai ficando um paredão já mucício. E é um barro bom, um barro firme, aí vai ficar na medida. Aí está faltando só esse pedaço daqui para chegar ali, para eu terminar de construir o paredão. Acredito que amanhã, para depois, a gente termina. E agora vamos pesar o peixe para saber com quantas gramas está. Já está a rafa, está ali, o balde, para botar os peixinhos dentro. E a balança está aqui no buço. Aí a gente vamos pesar eles agora. É aqui, minha gente, aqui estou aqui do lado da minha esposa aqui. E a Itanha está aqui também. A Itanha está aqui, mas nós. Nós estamos todos curiosos para saber o tamanho do peixe. Hoje vamos olhar, né? Chegou o dia. Chegou o dia. Vamos ver se sai, né? Não sei nem se vai sair. Essa maia é meio grande, né, Moela? É, mas os peixes também. Eu também dei. Então eu vou tirar. Pegar aqui a bala, senão vai enganchar na tarrafa. A bolsa, Mo, trouxe? Trouxe. Está batendo os peixes. Não precisa sair algum. A rafa seca nunca vai abrir. o peixe. Olha aqui. Já vem o macrime com isso. Olha, não é? Cosa linda. Não acredito. Meu Deus do céu, Deus beijado. Os peixes...? É, os peixes não está. Com 30 dias. Já está vendo que eles... Estão crescendo. Estão crescendo. Só são dois, amor. Só são dois que tem aqui um pouquinho. Vou ver se eu pego mais ali na frente. Meu Deus, eu sou com 30 deitas desse tamanho já? Tem, chegou desse tamanhinho assim, ó. Muito bem, pois. Coloca ele aqui na água, né? Para ele não sofrer. Está tranquilo na água logo. Fico com dó deles. Mas chega tão molinho. Vou colocar aqui dentro. É uma coisa linda. Tá. Olha só. É uma coisa tão fofinha, ó. Perra, está de percurso. Não, 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 Deus benza, viu, neguinha? Olha, linda. Está admirando, tá? Um 30 deitas desse tamanho, ó. Eu estou esperando você não quer o que vai ficar aqui, tá? Olha, gente, hein? Traz o ponto aqui, nega, para eu ver que eu vou dar mais na frente ali. Bora, vai lá. Espera ainda, hein? Olha, uns aqui, eu vou bater. Vamos bater um. Olha, ali, olha. Ih. Essa aqui é a ração, eu acho, né? Para... É. Para ele ter feito a roupa. É fundo. É, tem canto aqui que dá 3 metros de fundo. Cuidado nos capulhinhos. É que é Evandro, que bugou dali, Evandro. Evandro fez com a arma, ele cobriu ele a cabeça. Olha, ele tem outro também. Olha, ele tem outro aqui em cima. Olha, ele tem subiu no portão. É, para sair. Olha, aquele bicho danadinho. Está vindo. Você só veio esse? Só veio esse. É, um bicho danado mesmo, não só. Eu acredito que tem bem. Um monte de peixe. Pode também ter outro menor que passar por. Tem outro menor, pode passar na malha também, né? É verdade, é. É fósforo para pegar. Eu quero pegar pelo menos uns 5 metros. Saiu um. Saiu. É porque eles são como é que o bolso é grande. É uma pezação de carrafa. Por aqui já dá para a gente saber, né? É. Quantos gramas eles estão nesses aqui. Vai ser assim. Eu vou pesar esses aqui. Peguei 4. Eu acredito que estão passando muito. Porque essa maia está muito grande. Ele está catando só o maior. Dos peixes que desenvolveu mais, né? Aí eu vou pesar esses aqui. Mas depois eu vou pegar uma tarrafa da maia pequenininha. Para eu pegar uma quantidade grande. Para a gente ter mais a realidade do peso deles. Só sabe que uma maia pequena que pega todos. Essa aqui parece que está passando. Porque só pega um, dois em cada tarrafada. Acho que acredito que eles estão passando. É a maia grande. Mas pelo menos está de admirar o tamanho do peixe. Porque com 30 dias um peixe com uma grama está desse tamanho. É verdade. Chega a estar molinho. Pronto. Vamos ver aqui quantas gramas vai dar. Quantos peixes? Quatro, foi? Foi. Quatro peixes. Olha. 365 gramas. Quatro peixes. Já saiu quase a... Faltou pouco para sair a 100 gramas, não foi? Cada um. Pode saltar agora já? Agora já está um peixe que está desenvolvendo, graças a Deus. Deixa eu saltar aqui já. Sorte, neguei. Coisa linda. Agora eu vou pesar. Vou pegar uma tarrafa da maia pequenininha. Que eu quero pegar todos por igual. O grande e pequeno. O menor que desenvolveu menos e os maiores. Porque os maiores foram esses aí que passou. Que ficou nessa maia. Mas mesmo assim, já está saindo nessa maia. Está de admirar o crescimento deles. Peixe com 30 dias atingi quase 100 gramas, né? Onde eu botava aqui. Eu já botei peixe da lagoa. Produção dele. Fiz um pocinho de lona. Botei para produzir. Separei 300 alevinos. Desses que se reproduz. Assim, o atilapa que reproduz na lagoa. E servei. Com 60 dias, eu joguei essa tarrafa aqui. Só saiu um peixe. E só deu 55 gramas. Esse aqui, com 30 dias, metade do tempo. Já atingi quase 100 gramas. Aí quer dizer que está um desenvolvimento bom do peixe. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora vou pegar outra tarrafa. Porque aí eu vou pesar uns 20 peixes. Uns 10 ou 20. Para saber quanto vai dar eles, os maiores com os menores. Aí a gente fica sabendo a média de quanto eles estão. Pronto. Peguei a tarrafa da maia pequenininha agora. A maia de piaba. E vou pegar a ração também. Para eu jogar para eles vim comer. Para ficar mais fácil de eu pegar. Vou tentar aqui. Pegar algumas. Com essa maia, eu sei que vai sair mais. Porque é pequenininha. Pega todas. Olha a carpa. Olha a carpa, né? As coisas lindas, viu? Vai sair. Vai pegar. Não vou nem abrir muito. Senão vai pegar demais. Basta assim. Tem peixe pequenininho. Todo tamanho tem, né? Mas não peço por igual, não. Eita, que coisa linda. Vem. Deixa eu colocar no balde, nega. Deixa eu colocar no balde, nega. Essas pequenininhas, a gente pensa que é... Olha a carpa. Ai, meu Deus do céu. As carpinhas. Olha. Que coisa mais linda. Carpa dourada. Vem, meu Deus do céu. Vamos soltando logo elas. Olha a carpa. Olha a carpa. Vou pesar só as tilapes. Olha. Olha as carpas. Olha. Tem tilapes de todo tamanho. Olha a coisa mais linda. Tem grande, tem pequena. Olha. E os peixes nunca crescem por igual. Aí o certo é a gente pesar. A gente tem um barro, né? Mordeu do poço. Pesar eles. Assim. Tem grande quantidade. Olha. Essa é uma carpinha. Essa daqui. Essa, essa. Ela tem muita piaba. É as carpas. É a papa capinha que chama. Essa daqui. Papa capinha. Essa água foi pouca, amor, né? É. É só para pesar. Olha a douradinha, né? Que bonitinha. É para estar destando, meu amigo. Que só está com um beijo. Ela chegou tão pequenininha, Tânia. Tão pequenininha. Agora a piaba. Tem um monte de piaba. Olha. Você tem piaba. Especa mais as piaba. Especa mais as piaba. Especa mais as piabas, viu? Olha, né? Elas entram para cá. Dá para fazer um assado para as piaba. Olha, isso é uma carpazinha também. É uma piaba. É. Depois eu soltar elas. E esses peixes, esses grandes mesmo? É assim. Peixes, eles. Uns desenvolvem mais, uns desenvolvem menos. Vai estar tudo aqui dentro agora? Vou contar. E vou pesar. Porque aí nós temos. E essas piaba vêm pelo cano, né? É. Eu acho que elas passam, né? Não, não é pelo cano. Acho que ela já estava aí. Mas você não encheu com o resto da água. Vou negar as piaba. Vai um. Dois. Quatro. Espeço, como está grande? Cinco. É tão incrível esses peixes, hein? É, assim mesmo. Cinco, seis, sete. No saco, quando a gente compra, a gente vem assim. É. Vamos tirar dos maiores. Oito, nove. E um dez. Só tem esse aqui que eu pesa dez, né? É. Dez peixes. Tá tudo bonitinho, tudo molinho. Aí se ele sair a 30 gramas, um pelo outro, é o que eu quero. Se sair mais, o melhor ainda. Eu tenho, agora tem piaba. 540 gramas. Aí saiu a mais de 50 gramas, um pelo outro. Pesando grandes e pequenos. A maioria saiu pequeno, só saiu dois grandes. Mas quer dizer que tá misturado um pelo outro. Botando ainda mais pequeno, que foi o que saiu mais. E ainda saiu a mais de 50 gramas. 540 gramas em dez peixes. Aí tá um crescimento bom. Em 30 dias, né? Porque o que eu fiz da outra vez, a experiência do peixe da Lagoa, foi 60 dias pra atingir esse peso. Esse aqui só tá com 30 dias. O poço ficou maior, ficou mais fundo. Aí quer dizer que tem mais espaço pra eles crescerem. E eu venho tratando direitinho, botando ração. Aí estão desenvolvendo bem. Eu tô bem satisfeito. Eu não esperava nem chegar a esse tamanho. Deixa eu soltar ele aqui. Pesando o peixe. Sol de mologo, ué. Estou já virou aço. Putsa, né? Olha a piaba. Só tem piaba aqui dentro. Piaba? Tem piaba, né? Pronto. Tá solto os peixinhos. Tá bem. Mais uma vez eu fico bem satisfeito com a minha criação. Graças a Deus eu sei que tá desenvolvendo bem. Agora quando for daqui a 30 dias, quem tiver com 60 dias, aí eu vou dar outra tarrafada. E a gente vai saber quanto foi que aumentou durante esses 30 dias. E o primeiro mês, é o mês que eles crescem menos. Porque eles comem menos, porque são muito pequenininhos. E demora mais a desenvolver. Agora como eles já estão maiorzinhos, aí daqui a 30 dias eles vão crescer mais. Aí a gente vai ver como vai ser daqui a 30 dias, que eu vou mostrar também em um vídeo. Esse aqui é mais um vídeo que eu tô apresentando aqui. Mas minha neguinha catando as piaba. O mundo de piaba saiu, né? A gente tá aqui dentro. A piaba é bom com farinha. Oh, é. Se quiser pescar também as traíras, né? Eu tô com vontade de dar uma pescada de traíras. É, pra perda de ano, tem a parede, né? As piaba aí. Aí já tem as iscas. Mas por onde desce essa piaba, hein? É pelo cano. Foi antes, não foi nem pelo cano, essa mangueira. Foi pelo cano grosso, quando a lagoa tava bem cheia. Aí eles desceram. Mas tá bom. Tá tudo tranquilo aqui, tudo em paz, graças a Deus. E deu tudo certo. Uns peixes bem desenvolvidos que estão. Gostei muito. Tô bem satisfeito, né, negu? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço bem carinhoso pra todos vocês que acompanham o nosso canal. Tchau, minha gente. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Tchau.